Nesse dia do coronavírus, é piração total. É coronavírus pra cá, é coronavírus pra lá, não sei mais o que vou fazer. Estou ficando louco. Chega, chega, não aguento mais. Se vejo a porta aberta, corro para fechá-la. Se vejo o livro na escrivaninha, limpo com pano. No teclado do computador, tem coronavírus. No mouse, tem coronavírus. No solado das sandálias, no controle da televisão, nas paredes, no sofá, é loucura. Estou preso em meu quarto. Não posso mais trabalhar. Preciso lavar meu irmão, preciso lavar meu irmão. Com álcool gel, cadê o álcool gel? O coronavírus dominou. Ele não sai da minha boca. Ele não sai da minha mente. Chega, chega, chega. Este vírus, além de ser muito nocivo ao corpo, também o é a sanidade da mente. Brincadeira à parte. Por favor, fique em casa. Obrigado. 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 Obrigado.